Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Nuno Leal Maia Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 1972 Vivendo Miguel, no seriado da Rede Tupi, Dom Camilo e os Cabeludos Já em 1976, interpretou Pedro, na novela da Globo, Estúpido Cupido Em 1980, viveu Pé, na novela da Band, Pé de Vento Já em 1983, De Volta a Globo, interpretou Renan, na novela Champagne Em 1984, viveu Mário, na novela Vereda Tropical Já em 1985, já em 1985, interpretou Fábio, na novela A Gata Comeu Em 1986, agora na Rede Manchete, participou da novela Novo Amor, como Bruno Já em 1987, de Volta a Globo, viveu Tony, na novela Mandala Também interpretou Júlio, na minissérie da Rede Manchete, A Rainha da Vida Em 1989, em 1989, agora na Globo, viveu Gaspar, na novela Top Model Já em 1991, interpretou Padre Garotão, na novela Vamp Também participou da minissérie Meu Marido, como Carlos Em 1992, em 1992, viveu Delegado Lairi, na novela Pedra Sobre Pedra Já em 1993, interpretou Ari Clemes, na minissérie Contos de Verão Em 1994, viveu Osmar, na novela Pátria Minha Já em 1995, interpretou Doutor Alceu, na minissérie Engraçadinha Seus Amores e Seus Pecados Também viveu Assunção, na novela História de Amor Em 1997, viveu Guima, na novela O Amor Está No Ar Já em 1998, interpretou Inácio, na novela Meu Bem Querer Entre 1998 e 2006, interpretou o professor Paulo Pasqualetti Nas temporadas 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 de Malhação Em 1999, viveu Gato, na novela Suave Veneno Já em 2001, participou de um episódio do Sitecon Sai de Baixo, como Coronel Salão Em 2002, viveu Visconde, na minissérie O Quinto dos Infernos Também participou de alguns capítulos da novela O Clone, como Jorge Luiz Já em 2003, interpretou Honório, na novela Agora Que São Elas Em 2006, viveu Alceu, no remake da novela O Profeta Já em 2007, interpretou Bernard, na novela Duas Caras Em 2008, participou de um episódio da série Faça Sua História, como passageiro Já em 2010, viveu Nilo, em um capítulo da novela Caras e Bocas Em 2011, interpretou Cassiano, em alguns capítulos do remake da novela Tititi Já em 2012, viveu Ribamar, na novela Amor Eterno Amor Em 2013, participou de um episódio da temporada intensa como A Vida de Malhação, como Augusto Desde 2017, ele interpreta o professor Augusto, na série Juacas da Disney Agora em 2021, ele viveu Matusa Link, no site com Bugados da Globo E aí, qual dos trabalhos do Nuno vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho